Imagina só você de boa num barquinho em Veneza, rodando um rolêzinho em Barcelona, quando de repente... Os europeus estão revoltadíssimos com o turismo. A Europa é o continente que mais recebe turistas estrangeiros. São milhões de visitantes todo ano, o que tem causado transtorno para os moradores. Em várias cidades europeias tem acontecido manifestações contra o turismo de massa. Em Veneza, os habitantes chegaram a ocupar apartamentos como protesto. Em Barcelona e outras cidades espanholas, as manifestações têm sido cada vez mais frequentes. E a insatisfação também é grande em Lisboa, Praga e Amsterdã. O setor é responsável por cerca de 10% do PIB da União Europeia. Mas para o pesquisador Sebastião Zenker, os moradores não ganham nada com o turismo se os alugais aumentam, se as moradias se tornam inacessíveis, se os restaurantes cobram preço que só o turista pode pagar. E tem mais. Esse turismo de massa contribui para a poluição do ar e aumento do consumo de água. E quem sofre com isso são os habitantes locais. Mas Zenker diz que os moradores não querem proibir o turismo. Eles querem colocar ordem na bagunça. Tá, mas pra onde vai esse dinheiro todo que os turistas gastam lá? Segundo Paul Peters, outro pesquisador, quem fatura mesmo é o setor aéreo, as grandes redes de hotéis, as empresas internacionais e a indústria de cruzeiros. E como que resolve isso, hein? Tornando o turismo sustentável. Como, por exemplo, receber um número de turistas que as cidades ainda possam suportar. E muitas cidades já estão tomando atitudes para minimizar os impactos do turismo de massa. Em Amsterdã, por exemplo, não se pode construir novos hotéis. Outras cidades colocaram restrições para navios cruzeiros e para o aluguel de apartamentos de férias. Quer saber mais detalhes sobre esse assunto? É só acessar o G1.